Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Eliade Oliveira e hoje nós vamos aprender mais uma virada. Dessa vez vai ser do Josvaldo Santos, na música Mil Graus, tá? Dá uma olhadinha aí, vê o que você acha. Show, né? Ele toca muito. É isso aí. Vamos lá então. Só lembrando vocês, eu não vou fazer ele exatamente igual, tá? Todas as viradas que eu faço e passo aqui também, eu faço tudo um pouquinho diferente, tá? Mas eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou separar ela em três partes, beleza? Pra que fique bacana pra vocês. Vamos lá, vamos aprender. Mas antes, eu já tava esquecendo, deixe seu like, tá? Se você puder também compartilha esse vídeo, se você puder também se inscreva, tá? E comenta lá também o que você achou e dê lá também algumas sugestões, tá? E na medida do possível a gente vai tá fazendo, beleza? Vamos lá, vamos lá. Ó, primeira parte. Vamos lá. Bem tranquilo. Tá? Eu tô acentuando sempre a mão direita com o bumbo. Depois. Ah, só um detalhe. Aqui eu uso as notas fracas, as golges, beleza? Tá? Depois. Acentuado. Tá? Chegou aqui. Depois, ó. Só um bumbo. Vamos lá. Segunda parte. De novo. Isso aqui é muito bacana. Se você reproduzir dessa forma, fica muito legal. Ó. Tá? Aí você começa o mesmo projeto do... Da primeira parte, ó. Beleza? Um, dois, três. Tá? Depois aqui, só fazer. Tá? Fechou. De novo. Vamos lá. Terceira parte. De novo. Vamos condicionar. Um bumbo. De novo. Tá? Um, dois, três. Esquerda. Direita. Tá? Vamos lá, então. Música Música